E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Nuberto 3 aqui na área de novo, vamos ver umas corridinhas de GTA, começando com essa de carro, que eu já consegui bustar logo de cara e bater nesse amarelinho que não conseguiu custar, ele já tentou vir na maldade comigo, eu já dei a minha primeira nubada aí na curva, minha sorte é que o cara de amarelo também foi pior que eu ainda. Galera, vocês vão ver, são 3 corridas que eu vou trazer pra vocês, essa de carro, e uma de monster truck e uma de avião, tá? Vocês vão ver que nas 3 eu vou nubar como sempre, só que ao contrário do último vídeo do GTA, eu vou me ferrar bonito, bonito, eu não vou dar spoiler, deixa eu chegar nas outras corridas, mas aí ó, eu nubei de novo, aí eu tava até que relativamente ainda perto do cara, aí eu nubei na curva, aí na retomada eu nubei mais ainda e aí ferrou, aí ferrou de vez, vocês vão ver, eu vou botar aí na tela daqui a pouco, o primeiro colocado abriu demais, aí então, vixi, aí eu só, só continuei o normal, né, só fiz o comum pro nube aqui, mas já naquela, nessa curva, na penúltima curva aí que eu rodei e na retomada eu atropelei o cara lá também, aí eu já joguei a corrida pro saco, mas o terceiro colocado tava muito longe, né, então o objetivo passou a ser garantir o segundo lugar de qualquer jeito, você vê, o primeiro já tá 12 segundos, mas o terceiro tá 23, 24, então, não dava nem de brincadeira pra nubar mais e ainda ficar mais em terceiro, né, corridinha realmente é curta, galerinha, e foram três vídeos diferentes, então eu vou editar e unir um no outro, beleza, mas e as minhas nubices de sempre, muito tempo sem jogar, as desculpinhas, né, as desculpinhas, muito tempo sem jogar, perde o controle, perde a manha dos controles e pá, pra daqui pra de lá, cheio das desculpinhas, mas a corrida era curta mesmo, terminei aí em segundo, aí eu vou chegar a ver um pouco da câmera do terceiro, né, e é isso aí, bem, pra não ficar um vídeo muito grande, galerinha, eu vou mostrar só aí o começo da câmera do terceiro, esperar ele chegar só pra vocês verem realmente finalizar a corrida, aí eu já vou fazer um pequenino corte aqui, e já vou, aí eu quase saí, que eu acho que se eu sair no meio eu perco dinheiro e o XP ganho, né, é isso aí, galerinha, eu vou fazer um pequeno corte aqui, e já veio pro Monster Truck, prontinho, galera, aqui com a corrida de Monster Truck, agora vocês vão ver também, que eu vou dar um bust na largada, larguei bem pra caramba, a galera lá atrás já vai tá se matando, e aí eu já caguei na primeira curva, nessa pista, eu desculpo, e aí, ó, primeiro aí ele já se distanciou, porque eu me ferrei, aí na hora que eu fui fazer o retorno eu tinha esse Monster Truck me atrapalhando, aí eu já fiquei puto, aí o primeiro já distanciou mais ainda, aí eu já vim com aquela ânsia de chegar, você vai ver, ó, vou pegar esse checkpoint, aí eu já voei pro outro checkpoint, ó o primeiro colocado ali, se eu não tivesse no bar, eu não tivesse me desesperado, nem nada, eu tinha cheio, claro que eu tinha, galerinha, mas foi depois que eu acabei com essa corrida que eu falei, pô, Monster Truck, em estrada assim, estreitinha, não dá pra ir a milhão, não dá pra você pisar no acelerador e falar, ah, dead, se vou correr que nem o louco, não, não dá, aí, ó, você voa mais que passarinho, entendeu, não tem como, aí eu também nubei, meti logo uma roda na pedra, quarto lugar, pequeno spoiler, galerinha, não vou chegar em último, tá, apesar de todas essas nubadas, eu não chegarei em último, aí eu também vou dar uma nubada monstra, quer ver, ó, aí eu vim, eu vou tentar subir a pedra, eu acho que eu sou o que, quero fazer um, como é que chama, um, wall walking, bagulho assim, né, walking wall, sei lá, mas, é galerinha, no bando e aprendendo, né, na minha próxima corrida off road aqui de Monster Truck, olha só, que nojento, Deus me livre, olha, meu Deus, eu acredito que a maioria, olha só, vixe Maria, para tudo, para, 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 para tudo que eu quero descer, pelo amor de Deus, é, nubei é uma coisa, eu sou o extremo, mas com certeza na minha próxima corrida off road, se tiver com o Monster Truck, eu não vou sair que nem um animal, correndo que nem louco, mas, eu acredito que a grande maioria aqui, deva conhecer o canal da Superplay, né, do Hayashi, do Bruninho, sou 7, eu me identifico muito com o Bruninho, viu, sem dúvida nenhuma, olha, olha, que nubada, tava já perdendo o checkpoint, pelo amor dos meus filhinhos, como diria o Superwish, agora vamos subindo o morro, run through the hills, run to the hills, não through, só besta, vamos subindo a colina, pá, até que é, de buenos, essa subidinha, bem legal Monster Truck, viu galera, eu vejo muita gente que tá falando, ah, pô, a road tem que ser de, tem que ser de moto, olha só que nubada, meu Deus, é, é, não retiro o que eu disse no começo do vídeo, você não te, olha só, não, aí que aí eu já tava pu, quando você tá puto, né galera, vocês, vocês, vocês manjam disso, quando você já tá puto na corrida, ou em alguma missão do GTA, porque alguém cagou seu jogo, entendeu, ou você mesmo cagou seu jogo, você já fica puto, aí você ferra mais ainda o negócio, olha só, olha só, meu Deus, nem carrinho de bate-bate, bate tanto assim, e por incrível que pareça, galera, não sei porquê, não reparei, mas eu tô em terceiro, né, não sei se vocês repararam, mas eu tô em terceiro, e tô avistando o segundo ao longe, mas tô avistando, primeiro esquece, primeiro já foi, já era, aí o cara também deu uma adumbada, e eu fui lá e ajudei ele, endireitei o carro do cara, ele devia me agradecer por ter deixado eu ganhar, ele devia ter retribuído isso, no final, tá, ele devia ter retribuído essa ajuda que eu dei pra ele, no final, vocês vão entender porquê, no final eu fui o noob dos noobs, na verdade, há quem vai dizer que foi assim, uma ação divina no final, entendeu, porque, assim como o Colô no Gamer, não sei se vocês conhecem, que é o rei da sujinha, aí eu passei lindo o cara, eu falei, ele vai me bater, eu vou frear, deixar ele bater, então, aí eu vou fazer uma bela de uma sujinha com esse cara que tá na minha frente, e aí no final eu vou noobar e o cara vai me passar, entendeu, é, tem um spoiler mesmo, já tá acabando mesmo, mas aí, aí eu já tentei virar ele, não consegui quase pôr na placa, é o que eu faço, ó, mas sai pra lá, Deus chega pra lá no cara, o cara deve ter ficado putz, mas deve ter ficado putz, aí o cara já veio com sangue nos olhos, aí eu já quase rogo no bici pra fazer a curva, aí, ó, vocês estão reparando, é só essa curva pra esquerda e tá lá o final, eu fiz a curva no bando, aí o cara me acertou no meio, aí o cara foi na maldade, que nem eu nele, entendeu, e não consegui nem pegar na hora do checkpoint, ainda tive que dar a volta, só porque eu tirei ele da ponte aquela hora, ele me tirou da linha de chegada, entendeu, justiça divina? Talvez, noobice do noob? Provavelmente, mas assim, sem dúvida nenhuma, mas, ó, vocês estão achando que eu tô chorando? Vocês vão ver agora na corrida de avião o que é chorar, mas vocês vão me dar razão, eu tenho certeza que vocês vão me dar razão, aguenta aí que eu vou, vou, vou colocar o jogo de avião aqui, vocês vão ver a corrida de avião que eu fiz, peraí, galerinha. Pronto, galerinha, tá aí o noob dando uma de top gun, é que infelizmente, galera, eu comecei a só gravar, já tava na, já tava na corrida, tá, mas eu fui o único, talvez aí pela cauda do avião, deu pra vocês perceberem, eu fui o único que peguei esse avião que eu tô voando, o avião dos outros três é diferente, aí você vê que eles já tentaram me bater e eles acabaram se batendo no ar, eles acabaram empurrando e eu disparei, falei, pronto, agora é só pilotar na manha, só pilotar na calma, com sossego, raciocinando, vocês veem que eu não tento fazer muita curva de lado, eu fico tocando, acho que é o L1 e o R1, né, que faz aquela curva como tivesse dando um drift, né, beleza, tô voando, feliz e contente, com o meu aviãozinho que apenas o tonto aqui escolheu, não me lembro porque eu escolhi esse avião, eu não me lembro, eu não lembro se, não, não era o top speed, porque, vocês vão reparar, eu tô voando sem fazer nenhuma cagada, tô voando baixo, tá, os checkpoints são baixos, então na teoria, a pressão aerodinâmica aí favorece a velocidade, e os caras já começam a chegar, eles chegaram sem eu fazer nenhuma cagada, pode reparar aí, ó, faço a curva direitinho, passo no meio do checkpoints, ó, suave, como diria o colano na elegância, numa boa, mas os caras vão grudando, os caras grudam, se bem que agora, não, é isso mesmo, ó, numa boa, fazendo a curva na elegância, tranquilo, mas o cara já tá grudado no meu rabo, já, pode reparar, ó, os caras já estão atrás, aí eu já fiquei nervoso, falei, pô, por que que os caras tão chegando, aí eu lembrei que eu escolhi outro avião, né, aí eu escolhi igual outros caras, falei, então o avião dos caras deve realmente voar mais rápido que o meu, ó o corno aí na bunda, aí na hora que eu fiz a curva, tentei pegar ele, e o que que eu fiz? me enfiei no meio das árvores, claro, óbvio, mas aí eu reparei que eu não fui o único, eles também bateram, nós demos o respawn junto, e dá uma reparada, como eles dão, eles não chegam a disparar na frente, mas eles andam mais rápido que eu, eu não chego neles, entendeu? Então, eu nubei, mas não nubei, entendeu? Não é aquela nubara, nossa, que nube, mas é isso aí, galera, bem, o vídeo tá chegando no final, galerinha, se vocês gostaram, deixa aquele like, aquele curtir, se possível, favoritem o vídeo, compartilhem com os amiguinhos, que isso só ajuda no crescimento do canal, ainda vou finalizar com um looping aí, ó, é, esse nube é folgado, mas é isso aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra não perder nenhum lançamento de vídeo, nenhuma novidade que eu traga, beleza, galerinha? Tô tentando fazer mais vídeos, e é isso aí, logo com o tempo, se Deus quiser, as coisas já voltam pro normal, já estamos aí no final de março, daqui a pouco é maio, junho, acabam minhas provas, eu tô de férias, aí volta aquele ritmo de, no mínimo, um vídeo por dia, beleza, galerinha? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês, e até a próxima, galerinha, eu fui!